Mais um vídeo aqui, Vikings Extreme E hoje, galera, pedi de vocês mostrar as bikes E galera, tem muita gente falando assim Ah, hoje não teve vídeo, né? Que sexta? Sexta tava chovendo, tava no temporal da porra Por isso que a gente nem saiu de casa Ia fazer esse vídeo, só que não deu Bom, galera, começando aqui na Bike for Nichols já Bom, galera Aros, o dele é o Avalanche, pode ser bem marca Acho que os dois são iguais Fredel é o Hayland, as pessoas é o Blaze RST Conosso Guidão TSW Os manetes da Shimano Que vem com o câmbio e o Rapid Fire junto Vezinha Zoom 50mm Aquela que é alta Bom, ele cortou aqui, ó Eu não cortei esse negócio Cubo da TWA Pede vela da Shimano É igual o meu Eu mostro melhor E... Segura aqui, rapidão Deixa eu mostrar aqui Esse pedal aqui Da Neko Esse pedal aqui é igual o meu Trocador da Shimano Tournei A traca dele é a Shifeng é sua, né? Uhum Disco é do... Disco é do... O Hayland também Talvez vai qualquer hidroco Mesinha... Que mesinha, o que? Pneu 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 Segura aí, segura aí Segura aí, ó Shimano Disco da Astra Freio Alívio Pneu Prm447 Não sei se vai dar muito bem Não sei se vai dar muito bem Não sei se vai dar muito bem Mas eu falei E... Ah, os VMAX Pneu CST Hawk Downhill 2.35 Igual o meu Niko, só que o dele Tá mais gastado Ó E... Ah, freio O Alívio Trocador meu Não tinha da Shimano Sete Marchas Ó, galera Vocês ouviu É um... Barulho É do irmão do Nicolas Tá falando Tá É, trocador da MicroShift Que é... Como é que é o nome? É... MicroShift de Sete Marchas Porque da Shimano Não tinha nenhum Sete Marchas E aí eu peguei da MicroShift É a mesma coisa Trocador O que importa é o câmbio Uh, macaquinha Tá aqui atrás É de Squass Eu achei o Alívio Pé de véu da Shimano Igual o dele O... Banco meu Esse banco é muito bom É o G-Tech Paguei 40 reais Esse banco É muito bom mesmo Mesinha azul Só que a diferença Da minha do Niko Que eu tô vendo Aqui ele cortou E a minha não A minha eu deixei alta Que é melhor pra não puxar Aqui ó Trava a pressão O que mais é? Pedal meu Esse aqui Bom A equipe de vela É o mesmo O câmbio Tornei TX O seu irmão dele Tá chorando O cubo da Shimano Aqui Como o cubo da Shimano É K7 Um K7 De Sete Marchas Aqui HG50 Eu acho que é Mas o aqui da Shimano É o mais simples Esse aqui Eu regulei muito bem Ficou bom Então galera Aí são suas peças Aí ó Meu vidão olha Top E mesinha azul Bom se for você começar É assim ó Desse estilo tem que começar Ó Quora ver max Sabe Se você quiser colocar como freio mecânico Começa Começa Shimano mecânico é muito bom Então é o meu hidráulico Peguei isso Vou colocar uma Spiner também Mas Spiner dava um retorno fodido É Spiner dava um retorno fodido E se você quiser saber quantos que não é Aqui É Mas eu acho que é isso Bom se você começar Expensão boa Essa Blaze Ela cursa em torno de 380 450 Ela é muito boa mesmo Controle de pressão Ó Pressão Trava Aqui ó A trava minha eu deixei ela endurecida Porque senão ela A trava da RST Blaze Ela tem sete níveis Não é que nem a da Spiner É da Spiner A Spiner é quase a mesma coisa Aquele aqui ó A Spiner Vai minha coisa Mexe aí na trava Ó Mexe Ó Tá vendo Dá tipo um estralinho Vai mexe Tá vendo ó É sete níveis É sete níveis Quer ver A Spiner não A Spiner você gira aqui E travou Não Tudo o resto Não Mas pode deixar mais ou menos a metade Já mexeu Olha aqui ó Ó Um nível Tá vendo É assim Tá cara Então a gente pensa Que a gente comendo Ajeito Que a bike Do Nicholas Tá aí Bom galera O Nicholas saiu mais caro Porque na época Que ele comprou Tava quase inflação já Já tá começando E a minha É galera Vocês vão gastar Porque Hoje as coisas Tá muito caro Não tem nem noção Pra ficar boa mesmo Na época Era dois mil e quinhentos Agora Botei três mil É dois mil e quinhentos Não sei Porque às vezes em cada cidade É um preço diferente Entendeu Uma luvinha que eu recomendo De anel Que nem a minha Assim ó É do Nicholas E catraca de nove martes Pra bike de free ride Não gosto muito Esse marca aqui Não é olívio Nem de hora E nada Nem altos Deixei esse marca aqui Meu Eu regulei muito bem É rapidinho Que ele troca Dá quase dois segundos Bom galera E O caso O caso dele é O caso dele é Você tá vendo Mas É Eu acho que é isso Bom galera É isso aí meu Pega as meninas Tem que pegar com Se for pegar com freio mecânico Um cubo bom Não sei Que muita gente Tem aquele cubo quanto Não sei se é muito bom Dizem que ia ter um Eu acho O quando com freio Na disco Shimano mecânico Ou um bengal Mecânico Disco 203 É muito bom Esse bengal Já andei numa bike Tem esse bengal É muito bom E Que mais Só galera Vou fazer tipo Nesse estilo assim Mostrei É Que mais Pode Dica Ah O quadro Viking Ou Gilson Ah Eu prefiro Viking Sempre E eu acho Que é isso mesmo Galera Essas peças Sem mais ou menos Que a gente Se viram Nossas bikes Então é isso E Ninguém Vem aqui Manda ele Ele não fica quieto Vai Olha Olha lá Não peraí Tem que ir lá Comandinho Aí Bom galera Esse especial já deu 101 inscritos Agora a gente viu Que já deu um domingo Esse especial talvez vai ser sábado Porque tá difícil fazer Entendeu Se chover não dá Às vezes não abre lugar lá É lugar meio fechado lá Então Deixa eu ver aqui mais Então é isso galera Esse especial pode ser sábado A gente gastou Ai velho Vai ser uns treinos por aí Porque agora Hoje A inflação tá muito alta Depende da sua cidade Se a cidade tiver coisa barata Esse pneu CST aqui Olha Minha cidade De 80 reais Cada um Cada um É oito Um, dois desses Vale um max Tá então Ah velho Acho que é isso Tá bom já né Então galera É isso Dá like Favorito Se você não é inscrito Se inscreve aí Vai ajudar muito E sábado Também tem que fazer Especial Pra postar do mundo É Quarta vai ter vídeo Vai A gente vê Se vai ver Vai ser rolê normal Então é isso galera E falou